Quem disse que pior não fica? Na comparação internacional do ensino básico, o Brasil ficou pior. Já estava numa situação ruim. O foco dessa avaliação comparativa, desta vez, foi ensino de matemática. Nossos jovens de 15 anos, é a faixa abordada por esse estudo comparativo internacional, eles apresentam resultados muito abaixo de vários outros países em desenvolvimento, inclusive. Esses números sobre educação têm muito a ver com outros números publicados hoje também, são os números do crescimento do PIB brasileiro, que são, basicamente, o de uma economia parada. Dois aspectos chamaram a atenção. Queda na taxa de investimentos, queda na taxa de poupança, ou seja, diminuição da capacidade do país de sair da situação em que ele está há bastante tempo, é um país de renda média, e diminuição da nossa capacidade de reduzir a diferença para os mais ricos. Ela continua a mesma também há décadas. É nesse sentido que diz muito essa ligação entre, de um lado, os testes que avaliam o conhecimento de jovens de 15 anos e, de outro, a capacidade de crescimento da nossa economia. Isto chama-se estagnação da produtividade. Isto chama-se deficiente formação de capital humano. É qualificação das pessoas. É disso que se fala. Há em tudo isso alguma coisa positiva? Bom, o Brasil podia ter caído mais ainda nos índices educacionais, não fosse a atuação, na época da pandemia, de estados e de municípios. E, falando da economia, o consumo das famílias aumentou. A inflação diminuiu. Quem sabe os juros também caem. Mas o resumo geral não é bom. Somos um país de produtividade anêmica, convivendo com um Estado balofo, gastão, ineficiente.